Você é mulher, acima de 45 anos, e a sua vida sexual não é mais a mesma? Ou tá se sentindo cansada, com baixa de disposição, ou até mesmo a sua pele tá mais flácida? Se você respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas, esse vídeo é pra você. Eu sou Luiz Tintori, médico e professor, e todo dia atendo mulheres com essas queixas que vêm acabando com a qualidade de vida dela e do casal também. E eu te pergunto, quanto que isso tá te custando, a sua qualidade de vida, a sua vida sexual, a vida sexual do casal em si? Por que eu falo isso? Porque após os 45 anos, a mulher começa a ter a queda de alguns hormônios, principalmente estradiol e testosterona. Você deve estar pensando assim, meu Deus, será que é seguro fazer a reposição hormonal? Eu falo que sim. Há muitos anos já, a ciência já mostrou que é embasado cientificamente, é seguro fazer a reposição hormonal, porque a mulher que faz tem um ganho de qualidade de vida muito grande, seja na pele, na vida sexual, na disposição, na saúde, ósseo muscular, onde você ganha massa muscular e consegue perder gordura também com a reposição hormonal. E você deve estar pensando, Dr. Luiz, mas dá pra tratar tudo isso de uma vez, de forma segura? Sim, a resposta é muito simples, com o método de reposição hormonal por implantes hormonais. E por que eu falo isso? Eu, particularmente, tenho mais de 5 mil atendimentos na área, e já atendi pacientes de reposição hormonal com vários tipos de reposição, comprimido, creme, injeções, eu afirmo pra você, a gente não consegue atingir um bom resultado terapêutico com esses métodos sem precisar ficar ajustando, ajustando doses até a mulher conseguir se achar, e muitas vezes isso não vai acontecer. Por isso que o meu método de escolha pra reposição hormonal na mulher é o implante hormonal. E por que eu falo isso? Porque ele é um procedimento seguro, rápido, cerca de 15 minutos a gente faz esse procedimento, é indolor porque você faz anestesia local, a mulher que faz volta às atividades normais do dia, pode trabalhar, pode ir pra casa, fazer as atividades do dia a dia, só precisando de 2 dias de repouso das atividades de exercício físico. Sim, é um procedimento onde faz um pequeno corte na pele, e não precisa levar pontos. Em cerca de 15 a 20 dias você já consegue sentir os efeitos benéficos do implante, e o mais legal, ele dura de 6 meses até 1 ano, a depender do tipo de implante que você coloca. Isso te poupa de muitas consultas médicas com frequência, e principalmente ficar ajustando doses de medicação até achar o melhor ponto pra você. E se você se interessou por esse método, saiba que eu posso te ajudar e muito. Aqui embaixo tem um link das minhas secretárias pra você agendar uma avaliação. Eu tenho uma agenda exclusiva pra implantes hormonais, pra poder te ajudar a restaurar a sua qualidade de vida, sua vida sexual, a sua performance esportiva, e também melhorar a sua composição corporal. Só que assim, a agenda é um pouquinho concorrida, porque eu atendo muitos pacientes. Então, peço que você clique aqui no link abaixo, que você vai cair direto no WhatsApp da minha equipe, que vai poder te agendar essa avaliação. Vai ser um prazer muito grande te atender e te ajudar nos seus objetivos.